E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem está com vocês é o Serey e hoje eu vou estar trazendo Tomb Raider para Playstation 4 Definition Edition. Vou começar um jogo novo, já tem um aberto, vou estar substituindo e vou estar jogando aqui com vocês no modo hard, difícil. O jogo está em português, beleza? Uma vez que eu disse, vamos dar uma olhada na abertura aqui. Você conhece tudo o que fazemos, não quem somos. Eu finalmente tento fazer minha marca, para encontrar aventura. Mas em vez disso, aventura me encontrou. Em nossos momentos escuro, quando a vida flashe before nós, nós encontramos algo. Algo que nos mantém. Algo que nos mantém. E aí 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 como vocês podem ver aqui lar está muito bonita ela foi totalmente remodelada para essa versão definição e também a md trouxe para os consoles o 3 fx tecnologia que estava usada no pc que é para her cabelo pelo ok o que está pedindo para nós mexemos lateralmente mexer aqui olha esse fogo cara tá bonito bem feito ao mexer para o outro lado vamos dar uma queimadinha na hora caraca é doer pra caramba e como vocês podem ver a lara está muito bem modelada olha essa iluminação é bem legal o que é esse país eu joguei a versão pc pessoal eu joguei a versão do ps3 e agora eu tô jogando a versão do ps4 aqui olha tá pessoal foi bem detalhista está muito bonito jogo com tacar fogo aqui para a gente poder aplicar minho que deram para usar botão l1 para ver que tem para fazer aqui esse início a parte do tutorial viu pessoal vai estar ensinando tem que fazer botão apertar para que serve olha só depois da lada carros as músicas práticas você pode ler esta lada oi sei que você vai fazer o seu papel oi 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 Não dá nada cara Não dá nada Timo 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 Obrigado por Deus. Que tipo de contraption é essa? Temos que colocar alguma coisa ai dentro Eu vou estar tentando a não falar muito, porque o jogo está muito bonito viu cara Agora acho que vai Eu tenho que sair daqui Você pode ir embora Vamos, Lara, vamos! Sai, sai! Sai pra você! Sua cabeça ficou esmagada! Bom, está quase saindo! Não! Não! Oof! Não! 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 Oof! Oof! O jogo está bem bonito, as texturas estão muito bem feitas, vale a pena, mesmo que a gente já jogou e pegou o Playstation 4, é um jogo que vale a pena jogar de novo. Como eu disse, joguei versão PC e PS3 e agora estou jogando PS4, e pelo que eu estou vendo, a versão do PS4 é a melhor de todas, mesmo no PC jogando nas configurações máximas, porque eu falei da textura, olha a textura disso da árvore. O jogo está bem bonito, onde estão eles? Eles devem ter ido em Londres. E o jogo está bem fluido, está bem suave. Impressionou bastante o jogo, viu? Caramba, está bonito pra caramba, né? Oh, meu Deus. Ok. Vamos usar o vial para passar por lá de lá. Vamos, vamos, vamos. Ah! Ah! Um impulso na parede. Apertar o X duas vezes. Sam! Eles devem ter vindo desse caminho... Sam? Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. Ok. Oh! Oh! Oh, oh! Opa! Que voo, hein? Opa! Lobos! O que é isso? 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 Não tem paz em seguindo em outras pessoas, Dr. Whitman. Eu não afirarei. Eu não afirarei minha reputação sobre a sua luta. Eu sou a arqueóloga aqui. E quando você era lá no campo sem uma televisão da sua região? Ten 30 anos de experiência, duas Ph.D. e uma em São Asso do East Asian. Então você não te disse para as vozes, Mr. Grimm? A barra, Dr. Whitman, é a barra. Tô me a PhD, tê no ar. Going east vai nos levar direcamente into the Dragon's Triangle. É onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão, eu vou seguir quase onde, mas o lugar é uma energia ruim. Bada chuva, mais ou menos, faz a Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko dizem que ela pode summon chuva. Miths são geralmente baseadas em alguma versão de verdade. O que se Yamatai fosse em algum lugar no Triangle itself? Olha, isso é a imaginação da imagem da Dragon's Triangle. Isso não parece bom. Se eu soube, eu posso acolá-lo. Não me diga que você é sinceramente... Rias é certo. Não temos o dinheiro para pôr. É agora ou nunca. Lara oferece ideias frescas e um plano. Eu sou o capitão aqui. É a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragon. Por que estou aqui? Bom, posso terminar as custicênia aqui. Vamos procurar comida, né? Está pedindo no jogo. Olha essa floresta. Olha essa floresta, cara. Samata, né? Olha, tudo mexendo. Olha, está muito belo o jogo. Muito bonito. Eu posso fazer isso. Vamos ver se isso ainda funciona. O que? Só lembre-se de um treinamento de Roth. Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo. Mas isso não significa nada se você não pode focá-se. A clave para usar qualquer arma é focá-se. Olha, eu não vou estar fazendo o jogo assim, 100% para buscar a platina, tá? Ah, meu intuito é mais de mostrar o jogo, cara. Como está, como está, como é, de tudo. Não, ninguém ouviu nada. E essa noite, eles encontram o seu helado. Nada mais. Não tem a tração do seu corpo, não tem a sangra, não tem a chão, não tem a chão. Nada. Os outros estão falando sobre os chineses partizantes. Talvez até os G.I.s. Dabos. Eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. É a Oni que nos tocavamos. Os espíritas de restos, os espíritos de malha. Eles vivem em todos os lugares desta isla. Nós estamos atrasados aqui. E eles estão nos assistindo. Esperando. Todas essas ruas, as ruas... Essa toda isla é uma gravação. É apenas um tempo. A Oni vai para nós. Nós acabamos de ver o documento aqui. O documento, né? O nosso primeiro documento. Agora vamos buscar uma carne para nós. Aqui. Ó. Encontrei um Tolkien aqui. Desculpa. É, estou ok mesmo. O que você está procurando? Ali, achei. Quieto, quieto. Espera aí. Para, 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 para. Desculpa. 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 Mas eu não posso morrer de fome. Desculpa. 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 Tudo bem, Lara. Você não sempre vai ter algum tipo de garoto para te dizer onde você está. Se você aprender a ler a terra e as estrelas, você sempre vai poder encontrar o caminho para casa. Ah, pessoal, uma dica para vocês aqui. Se vocês estiverem no modo extinto, os animais não se assustam com você, tá? Então, para você matar eles, fica mais fácil. Esse é o mapa do jogo. Procurando aqui para nós voltarmos para o acampamento. Olha lá, vamos aqui para lá. Um pouquinho para o lado errado. Opa, ganhamos um ponto de habilidade aqui. Aqui nós podemos escolher as habilidades da Lara para sobrevivência, ok? Como vocês podem ver, recuperação de flechas, obstinador de ossos. Eu vou escolher a primeira aqui. Agora os animais, quando apertar o instinto, eles vão aparecer com essa borda amarela. Aqui é a parte de pra caçadora, né? Então, essa é a parte de melhorias. Nós temos aqui mais dois, mas está indisponível no momento. Mãe, capitão da Endurance. Nós temos aqui na terra, dentro da Dragon's Triangle. Rost! Lára! Você está vivo! Lára! Lára, você está bem? O que aconteceu? Lára! 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 Apesubrec democratica e também... Eu postura um SOOS da Endurance antes de nos abandar. Eu espero que alguém colocou. Eu contato com seus outros. Nós hoje vamos montar em meu local. Por favor ven e se fazer. Eu preciso teRSAR aqui. Você pode fazer isso, lára. Lembra quando nós заб everyedamos Snowden? Diveness Kommun мира. Você disse que a chão era saber que todo o que você precisa fazer é apenas ir meغruPER. Lembra tudo que eu te enseñou, lára. Você está listo por isso? E mantenha a sua rádio.